Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, santo, poderoso, pois meu poder é tua vida, Aleluia Deus! Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, santo, poderoso, pois meu poder é tua vida, Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, santo, poderoso, pois meu poder é tua vida, Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, santo, poderoso, pois meu poder é tua vida, ó Senhor te louva, O que é tua vida, ó Senhor te louvarei, santo, poderoso, pois meu poder é tua vida, ó Senhor te louva, ó Senhor te louva, ó Senhor te louva, ó Senhor te louva. Para feriê Deus Sou meu Deus Sou meu Deus Dois vezes aqui Nós só procedemos de voz em Deus Only Muay Hello Oh Senhor Oh Senhor New 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 Não há perrojos, nem portas Que se percebe hoje na tua voz Não há doenças, nem o Pai Que fique de pés diante de nós